O ser humano sempre foi uma espécie territorialista. Grande parte da culpa por essa característica impregnada em sua essência se dá em função do ego e pela necessidade ocasionada pelo vício em ter poder, o que faz com que, consequentemente, ocasione o comportamento tirânico, dado exposto ao longo do histórico da humanidade. É comum observar várias guerras se desencadeando e até mesmo tida muitas vezes como algo necessário. E atualmente, ao observarmos aí os recentes conflitos, seja ele Rússia vs Ucrânia ou Palestina vs Israel, podemos nos questionar a seguinte situação. Será que um dia o ser humano transcenderá de modo tal que essa inclinação à guerra deixará de ser uma parte da essência humana? E como é composta a anatomia de uma guerra? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo! A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo! Se os assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano são do seu interesse, então este canal é o seu lugar. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par sobre todo e qualquer novo vídeo que surgir por aqui. Como já é sabido, inclusive até mesmo abordados em vídeos anteriores aqui do canal, sempre falamos que o ser humano tem como necessidade básica se organizar em tribos, em bandos, estar o tempo todo ao lado de outras pessoas que, de certa forma, têm algum tipo de posicionamento semelhante ao seu. Tudo isso em função de uma mera questão de sobrevivência. Pois, por mais autônomos que sejamos no nosso dia a dia e que, muitas das vezes, nem mesmo pedimos ajuda a algumas outras pessoas, de uma maneira geral, nós só estamos de pé devido à cooperação mútua que o ser humano sempre se dispôs a ter um com o outro desde a época das cavernas. Porque nada se constrói apenas com um esforço. É necessário que vários esforços sejam voltados com o objetivo de construir algo. Por exemplo, a casa ou apartamento que você está morando não foi você mesmo quem construiu. Várias pessoas ali, em conjunto, se organizaram para construir aquilo. Por mais que monetariamente você tenha adquirido. A roupa que você veste, várias outras pessoas fizeram, outras transportaram até a loja do qual você comprou. Milhares de pessoas estão mobilizadas para confeccioná-lo. Ou seja, por mais que o dinheiro esteja ali presente, pronto para você utilizar, de nada vale se as pessoas não tiverem essa questão da cooperação mútua. Porque, como eu disse, coisas só são construídas mediante esforços diversos. Do contrário, ficará na mesma situação. Daí que surge também a questão da necessidade em clãs e em tribos. E a partir desse surgimento é que surge também outro aspecto que hoje faz toda a diferença, que é a propriedade privada. A partir do momento em que o ser humano teve a necessidade em adquirir posses, ele passou a querer ter mais e mais. E isso, muitas das vezes, foi se aflorando com os regimes econômicos que ao longo das eras foi surgindo. Hoje, por exemplo, na questão do capitalismo do qual vivemos, ele trouxe a questão do consumismo bem aflorado, que faz com que as pessoas queiram ter diversas propriedades. Ao contrário de determinados discursos marxistas, que acreditam que propriedade privada é apenas você ser detentor de meios de produção, o que aqui digo, como propriedade privada, é tudo aquilo que você pode chamar de seu. Seja uma roupa, seja um automóvel, uma casa, uma lojinha, se você tiver, e tudo mais. Então, é este o conceito de você ser dono de algo que estamos dizendo aqui. E uma vez que o primeiro ser humano pôs aquele cercado ali, num pedaço de terra, e chamou de dele, ele passou, a partir dali, ter autonomia sobre aquele local. E esta parte é muito importante para a gente entender o assunto aqui das guerras, do qual vou abordar. Porque é a partir daí, do surgimento da propriedade privada, é que o ser humano, ele pôde intensificar alguns vícios, e até mesmo algumas virtudes, dentro de si. Porém, o que eu posso chamar aqui de vício preponderante, para que pudesse, de repente, estourar alguma guerra, dentro dessa anatomia aqui que estamos explicando, é a questão do ego e também da necessidade expansionista. O ego, como é um assunto frequente de ser verificado aqui no canal, eu acredito que, por mais que não possamos eliminá-lo de maneira definitiva em nossas vidas, nós podemos, sim, buscar um certo controle sobre ele. Porque, se deixarmos ele solto por aí, com certeza ele vai fazer os piores estragos que você pode imaginar, tanto na sua personalidade, como no convívio de você com as pessoas ao seu redor. Agora, a necessidade expansionista, que é algo inédito aqui no canal, digamos assim, o que eu posso dizer é que esta é uma característica inerente ao ser humano, do qual podemos observar aí, historicamente falando. Qualquer ser humano médio, ele quer ter locais dos quais ele pode se instalar e poder ter uma certa familiaridade, que vai fazer com que ele tenha o ego alimentado, e alimentando o ego, essa necessidade expansionista, por óbvio, será retroalimentada ali neste contexto. Então, ele faz questão de ter esse vício muito bem cultivado. Podemos citar aí as navegações que tivemos, por média, dos anos 1500, por aí. Como, por exemplo, o descobrimento do Brasil. Não só os portugueses, como outros europeus e diversos outros povos, tiveram a necessidade de expandir território. Guarde esta palavra que será chave para o entendimento de como surge uma guerra. Por achar muito limitado o local que eles estavam, era necessário adquirir novas propriedades, novas terras, que eles pudessem poder crescer ali. Uma vez que, naquela época, estava tendo uma taxa de natalidade muito alta, ou seja, por não ter métodos anticoncepcionais, as pessoas procriavam com muita facilidade. E, por isso, era necessário ter terras, não só por essa questão do poder por ele mesmo, mas também para que seus descendentes pudessem, ali, ter um pedaço de local para nascer, crescer e morrer. E hoje podemos observar essa necessidade expansionista indo além do planeta Terra, como, por exemplo, os esforços que são canalizados em descobrir planetas potencialmente habitáveis. O Elon Musk que o diga, nessa tentativa de querer descobrir o que pode ser feito para criar oxigênio em Marte, e o que lá tem de diferencial no que se refere a poder estar lá, já é algo que podemos começar, a partir daí, entender este expansionismo moderno. E tendo essa organização, essa estrutura bem definida até aqui, o ser humano, por si só, ele não tem essa inclinação muito de sair da zona de conforto. Na prática, por mais que, teoricamente, ele queira diversas coisas, ele tem preguiça, ele é inclinado a esse vício que também o destrói de dentro para fora. E, por isso, muitas das vezes, por ele ter dificuldade em assumir as rédeas da sua vida, isso, majoritariamente falando, ele, por vezes, seleciona aquilo que chamamos de líderes. Porque o ser humano, ele gosta de elencar aqueles que irão tomar a frente da situação, e ele mesmo, nos bastidores ali, fazer apenas a questão do trabalho braçal. Então, o ser humano elege líderes para que possam guiá-los neste caminho. Até mesmo por uma questão de organização estratégica. Porque é preciso ouvir uma pessoa que está ali disposta a fazer acontecer aquela situação, porque não tem como, ao contrário do que a democracia prega, ser ouvido todas as vozes de maneira simultânea e poder agradar a todos de maneira igual. Isso é uma das maiores utopias que tanto a democracia como outros regimes adjacentes pregam que não fazem o menor sentido quando vamos falar de colocar em prática. Então, o ser humano escolhe aquele líder para poder o guiar no caminho da luz, por assim dizer. E uma vez se dividindo entre líderes e liderados, fica mais fácil das coisas surgirem e acontecerem ali. E quando você elege uma determinada classe de pessoas, lembrando que não estou me referindo à classe social, mas sim à classe no sentido de personalidade, é muito comum que a partir daí surja, através desses líderes, a questão do comportamento tirânico. E este comportamento tirânico é derivativo de excesso de poder, de você ter a questão de acreditar que realmente a sua palavra tem força em relação às demais pessoas que ali estão presentes. E a partir do momento em que surge este comportamento, o ego fica de uma maneira extremamente confortável, recebendo o tempo todo estímulos e recompensas para que ele possa cada vez mais estar ali de uma maneira bem fugaz, fazendo com que as coisas aconteçam a bel prazer daquele líder ali estipulado. E o comportamento tirânico é o que ocasiona a declaração de guerra de um país em relação ao outro. Porque, como aqui já citado de maneira contextualizada, a necessidade expansionista faz com que o ser humano, ele cada vez mais, queira fazer com que as pessoas se mobilizem em prol daquela questão. Como vimos na Segunda Guerra Mundial, o bigodudo lá, muitas das vezes, as pessoas acreditam que a necessidade dele era apenas lutar contra uma determinada etnia, no sentido religioso da coisa ali presente, mas, na realidade, o que ele queria, de fato, era expandir a Alemanha, era fazer com que ela anexasse territórios e pudesse, sim, ser considerada uma potência mundial. E também tinha muito a questão do ressentimento pelo fato de a Alemanha já ter perdido a Primeira Guerra também. E aí, junta uma coisa com a outra, o bigodudo precisa, naquele momento, elencar um inimigo em comum para que pudesse, desta maneira, conquistar massas e fazer com que essas massas o apoiassem na guerra. Então, por isso, ele elegeu os judeus ali naquele contexto como inimigo a serem massacrados porque, na opinião dele, eram a eles que impediam o crescimento da Alemanha e assim por diante. Esse discurso dele te lembrou alguma coisa no presente aqui do nosso país? Então, uma vez tendo este entendimento básico de querer sempre selecionar um inimigo em comum para fazer com que haja uma adesão populacional em torno da guerra, é que podemos compreender os conflitos recentes. E o que é mais cômico de se ver são pessoas que não têm o menor entendimento sobre essas questões basilares, querendo dar opinião por aí. em especial a mídia, que muitas das vezes querem passar a impressão de estarem bem informadas quando, na verdade, querem apenas fazer uma militância no quesito ideológico da coisa em prol de guerras de maneira em geral. A questão é que toda guerra é algo estrutural do ser humano. Ele, ao longo da sua história, sempre viveu com este impeditivo de crescimento no sentido pessoal da coisa. É claro que a guerra é responsável por alavancar quesitos tecnológicos. Quando você observa isso dando a história, é possível de se observar que, através da guerra, houveram esforços para que a tecnologia desse um salto. Podemos ver aí casos de bomba atômica, questão do surgimento da internet e dentre outras coisas mais. Então, esse sentido econômico da coisa, é possível observar que as pessoas se sentem pressionadas a pular etapas nesse sentido de crescimento tecnológico. Mas, o crescimento no sentido espiritual da coisa não é religioso que eu estou falando aqui. É que podemos observar aí um empobrecimento na situação. Então, com base em tudo isso, é comum que surja a seguinte pergunta. A quem a guerra favorece? Digamos que ela favorece apenas aos tirânicos do poder e também àqueles que são chamados de donos do mundo, por assim dizer. Não vou entrar muito no quesito conspiracionista, mas, é importante saber que coisas acontecem nos bastidores dos quais nós não temos conhecimento. Então, por mais que sejamos estudiosos em algum assunto em específico, jamais saberemos dele na íntegra. Portanto, o que podemos falar aqui é somente aquelas coisas que os nossos estudos nos sugerem. Então, é importante sempre nunca acreditarmos que somos detentores da verdade e também ter este entendimento de que existem coisas além da nossa visão que muitas das vezes não conseguiremos nem mesmo chegar perto de um entendimento. E respondendo à pergunta citada logo no início, eu digo o seguinte, não acredito que o ser humano deixará de ter este comportamento tirânico que proporciona guerras tão cedo. Qualquer transformação no quesito humanitário da coisa leva centenas e mais centenas de anos e talvez até milhares de anos, digamos assim. Então, por mais que estejamos evoluídos em muita coisa, principalmente no quesito da comunicação e no respeito com o outro ser humano, acredito que há um longo caminho a ser percorrido no sentido de transcendência. É esta palavra aí que eu digo neste contexto. É necessário que o indivíduo transcenda a condição dele material e humana como é hoje para que ele por fim esteja espiritualmente desenvolvido a ponto de entender que é necessário sim declarar a guerra, mas não no sentido que estamos falando aqui, mas sim no sentido subjetivo que é a guerra contra os nossos vícios. A partir do momento em que você é um soldado e está ali no fronte de ataque contra os vícios é a partir daí que a guerra no sentido material da coisa irá se dissipar e talvez até seja extinta no comportamento e na essência humana como tal. Chegamos aqui no final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui na seção de comentários. Diz aí o que você acha sobre essas recentes guerras que estão acontecendo por aí. Lembrando que é muito importante não só para mim, mas também para os outros inscritos aqui do canal que você dê a sua opinião, não só sobre esse, mas também como todos os outros assuntos que aqui nós abordamos. Um forte abraço para você, te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, declare guerra apenas contra os seus vícios. Até breve.